Música Se as coisas fossem mãe, Silvio Ortoff. Se a lua fosse mãe, seria a mãe das estrelas. O céu seria sua casa, casa das estrelas belas. Se a nuvem fosse mãe, seria a mãe do arco-íris. Mãe das cores da vida. Se a lua fosse mãe, seria a mãe dos peixinhos. Seriam o jardim e os barcos aos caminhos. Se a casa fosse mãe, seria a mãe das janelas. Conversaria com a lua sobre as crianças estrelas. Salaria de recente para estar estudiante e tíndio. Empresaria a cozinha para a lua fazer pudim. Se a lua fosse mãe, seria a mãe das sementes. Pois mãe é tudo que abraça, acha graça e ama a gente. Se a maçada fosse mãe, seria a mãe da alegria. Toda mãe é amor do fado, mas a maçada seria. Se a bruxa fosse mãe, seria uma mãe engraçada. Seria mãe das vassouras, da família vassourada. Se a chaleira fosse mãe, seria a mãe da alegria. Se a chaleira fosse mãe, seria a mãe da alegria. Farei a chá e remédio para as doenças da vida. Se as mesmas sozinhas, as filhas seriam cadeiras. Pensariam que os reforçados seriam boas meninas. Cada mãe é diferente. Mãe verdadeira, mãe fortíssima. Mãe vovó, mãe titia. Para nós, é como a gente. Vem cairia que tem princesa. Todas elas são sua beleza. Te amo. Obrigada por ser a melhor mãe do mundo. Te amo. Nove meses Você me carregou, me esperou e ajeitou a casa pra eu chegar Trinta vezes Me deu parabéns E não precisou do Face para te lembrar Sessenta vezes Me deu presente caro até quando não podia dar E uma cem vezes Todo ano me levava na escola e ainda ia buscar Duzentas vezes Me aplaudiu no jogo mesmo quando eu pedia só pra me animar Quinhentas vezes Me deu conselho certo até quando eu não quis escutar Novecentas vezes Entregou meu cartãozinho de visita em todo lugar E umas mil vezes Falou bem de mim por aí pra quem quisesse escutar Duas mil vezes Assoprou meu machucado Fez carinho e acabou com minha dor Cinco mil vezes Encheu minha lancheira com um lanche mais gostoso feito com amor Dez mil vezes Dez mil vezes Pôs comida na mesa e ficaria sem comer pra eu me alimentar Vinte mil vezes Esqueceu da sua vida pra cuidar da minha Cinquenta mil vezes Rezou pra eu chegar inteira em casa E só dormiu quando me ouviu entrar Pode contar duas vezes a mesma história Pode pedir cinco vezes pra eu trancar a porta Eu vou sorrir, olhar pro céu e agradecer Por um milhão de vezes Por ter sido com você Aqueles nove e meio E de um sangrado Quero te direm A cScquei CE 28 23 25 29 27 25 Amém.